Esse vídeo está com um super conteúdo, mas antes de você assistir ele, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ative o sininho. Assim, eu posso garantir para você que sempre que tiver novidades, você vai ser atualizado com todas as mudanças. Agora, vamos com o conteúdo! E a pergunta é o seguinte, eu tenho uma empresa que no E-Social diz que é Grupo 2, mas o escritório está dizendo que é Grupo 3, porque é do Simples. Então, aproveitando essa pergunta, eu vou dar uma falada sobre essa questão do enquadramento mesmo. Não é porque a empresa é do Simples atualmente que ela seja Grupo 3. É necessário você avaliar se essa empresa, ela é anterior a julho de 2018? Sim, é uma empresa constituída antes de julho de 2018. Então, para ela ser do Grupo 3, ela precisa ser do Simples Nacional desde... Desde não, mas na data de 7 de julho, de 7 de 2018, ou seja, de julho de 2018. Se essa empresa era do Simples Nacional em julho de 2018, ela é Grupo 3. Se ela não era do Simples Nacional em julho de 2018, ela é Grupo 2. Ah, mas em 2019 ela entrou no Simples, 2020 continua Simples, 2021 continua Simples. Não tem problema, ela é Grupo 2. Porque em julho de 2018 ela era Grupo 2 e continua, Grupo não muda. Mas essa dúvida eu acho que é menos comum. A maior dúvida é, aquela empresa que foi constituída depois de julho de 2018. E aí, qual é Grupo 2 e qual é Grupo 3? Aí a situação é, se o Simples dela for retroativo à data da abertura, ela é Grupo 3. Se a adesão ao Simples não for retroativa à data da abertura, ela é Grupo 2. E também não há mudança em relação a isso. E aí vem aquela situação. Retroativo à data de abertura. Eu peguei um caso esses dias de um MEI. É um MEI. Ele foi aberto no dia 29 de abril de 2020. A opção dele no CIMEI é 30 de abril de 2020. Ele não é Grupo 3, ele é Grupo 2. Porque no dia 29 de abril, que é a data da abertura, ele não é optante do Simples Nacional. Então, a legislação, não tem como a equipe do E-Social mudar isso porque, ah, nossa, coitado, foi um dia... É a legislação, a gente não tem como não atender o que está na regra. Agora, se ele tiver uma correção, ah, não, não era para ser dia 30, era para ser dia 29, e isso for ajustado lá na base da Receita Federal, do CIMEI, aí ele vai ser Grupo 3 hoje, né, Grupo 2. Então, isso precisa ficar muito claro. Para ser Grupo 3, ou tem que ser Simples Nacional em julho de 2018, ou Simples Nacional desde a data da abertura, retroativa à data da abertura. Se não, ela vai ser Grupo 2. E aí, isso responde essa situação. Vai ter que analisar, então, o caso concreto para ver se essa empresa é ou não realmente do Grupo 3. E aí, tiveram aqueles casos. Ela teve adesão ao deferimento do Simples Nacional retroativa à abertura, que aconteceu agora, nos últimos dias. Então, ela ainda está bloqueada na RAIS, mas ela vai ser liberada no dia 16, agora de abril, como eu comentei. Mas, desde que tenha acontecido, é exatamente isso que eu falei. Ela tenha tido a opção retroativa à data de abertura ser deferida pela Receita Federal já. Então, ela vai conseguir mandar a partir do dia 16. E aí, assim, se torna o dia 16. E aí, passo a passo. Com a passo. E aí, passo a passo.